Os marinheiros aventureiros E os marinheiros vamos ficar acordados Somos olhos peçoeiros Salgatas pelo mar As nossas bocas vêm Vêm procurar o mel que os beijos têm Que é tão bom para as adoçam Pagamos vela da ribeira de peijinho A pensar numa janela enfeitada pela crime Entrando a barra mal a nós chegava além O marujo beita amada à mulher que deu com o bem Os marinheiros aventureiros São sempre os primeiros na terra ou no mar Ao ver as velas pelas janelas São tão loucas velas para as conquistar O marujo beita amada à mulher que deu com o bem O marujo beita amada à mulher que deu com o bem O marujo beita amada à mulher que deu com o bem O marujo beita amada à mulher que deu com o bem O marujo beita amada à mulher que deu com o bem